Vou tornar de verde e vou colocar o nome aqui, Iniciar. Iniciar eu posso botar, vamos lá, né? Ou início do jogo. E aí vocês vão formatar bem bonitinho, botar negrito, escolher uma letra mais bonita, mais redondinha. Vocês acharem mais interessante. Tá vendo? Isso tudo é meu mouse, que não tá ajudando, né? Então vocês podem escolher, é o Black. Vai diminuir o tamanho, porque tá muito grande, pra caber dentro. E aí fica bem bonitinho esse Iniciar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta de vocês aqui, que vocês... ok. Ok, ninguém perguntou nada, então vamos continuar. E aí eu já tenho o meu botão Iniciar, tá? Antes de programar ele todo, isso aqui vai ser simples, eu vou criar as alternativas, né? Depois, certo? Então vamos lá. Já está aqui, A, B, C e D. Então, esse slide aqui, eu vou colocar... Eu nunca coloco assim, você errou. Tá certo? A gente vai botar assim, tente novamente. E vamos inventar outras coisas pra ele tentar novamente. Né? Oi? Tá ruim que isso aqui, né? Meu mouse hoje tá de parabéns, vou apagar. Não tá querendo selecionar. Então, vamos botar aqui, tente novamente. Esse aqui vai ser um dos, tente novamente. Vocês irão colocar a pista, né? Pra ele. Deixa eu aqui, tente novamente. Se ele, por exemplo, me escolher essa figurinha aqui verde, né? Que é 3 quartos, não é isso? E aí, se ele clicar aqui, ele errou. Vai pro tente novamente. E aqui, vocês vão inserir uma pista. Né? Professor Anderson, como é que eu insiro uma pista? Vocês vão pensar em que caminhos vocês vão orientar ele, pra ele tentar entender, né? Que aquilo não é, não é um terço, né? Então, vocês podem colocar aqui uma explicação, por exemplo. A parte pintada, a parte pintada indica quantas vezes a figura foi tomada. A parte, vamos colocar, ou pode colocar a parte pintada indica quantas vezes a figura foi tomada, ou foi usada, né? A gente vê aí a maneira que vocês acharem melhor. Então, essa representa a parte toda, né? Então, a figura toda dividida em quatro partes, representa a figura dividida em quatro partes, partes, e foram pintadas três. Assim, assim, temos que essa fração é isso, isso e aquilo. Então, vocês colocam aí uma explicação. Deixa eu ligar aqui rapidinho o ventilador. E aí, agora, vocês irão fazer a parte que fica por cima, né? Inserir, novamente, a forma que vai ser uma pista, que vocês irão fazer. Estou fazendo aqui só pra mostrar a vocês, então ficou bem... Aqui eu boto pista ou ajuda, tá? Ajuda, certo? Da mesma forma, eu vou ampliar pra o aluno visualizar, botar uma cor bonitinha, né? E aí, eu posso... Professor, oi pra ele aparecer e desaparecer. Eu vou lá em animação. Primeiro, a de desaparecer, zoom. E depois eu adiciono, tá certo? A animação de aparecer. Então, vejam... Vou colocar aqui em cima, né? Vou apresentar. Então, quando eu clico, ele vai desaparecer, vai ser uma pista. E quando eu clico de novo, ele vai reaparecer. Professor Anderson, mas tá faltando uma coisa também. O que é que tá faltando aqui? Um botão pra ele voltar, né? Retornar àquela página que ele tava. Então, eu vou aqui, ó. Coloco lá, escolho uma coisa bonitinha, uma seta. Volto aqui a seta. E aí, vocês escolhem uma coisinha que vocês acharem melhor. Uma coisinha marrom pra ficar mais bonitinha. Ou vermelho pra destacar aí. Voltar, tá? Pra baixo. Deixa eu espelhar. Ou retornar, né? E aí, vocês escolhem a posição que vocês querem. Colocar a seta. Tá certo? E aí, vocês vejam o que vocês acham mais conveniente. Então, retornar como é voltar pra lá e posso botar pra cá. Então, retornar, aí botar a pista mais pra baixo. E vocês escolhem onde vocês querem retornar. Tá certo? Então, a gente já fez o primeiro. Eu vou fazer só dois, que é pra dar tempo de vocês irem assistindo o vídeo. E vou fazer o de acertar. Se o aluno acertar, né? A gente vai colocar parabéns. Parabéns. Vou botar um outro balãozinho aqui mais bonitinho. Posso colocar... Deixa eu procurar aqui um gif com o nome parabéns. Parabéns. Posso botar, como vocês viram, sons, né? Lá o pessoal colocou som pra ficar bem animado. Certo? Agora, né? Feliz aniversário. Só parabéns. Deixa eu ver se eu encontro um aqui legal. Certo? Então, eu encontrei um aqui dos balãozinhos. Eu vou copiar. E vou colocar aqui. Tudo é meu mouse, gente. Tá ruim. Ó. Parabéns. Vou colocar aqui. Só um exemplozinho. Posso colocar aquelas palminhas. Vamos prover, ó. Então, deixa eu ampliar aqui. Veja que se ele acertar, parabéns. E tem as palminhas. E, claro, ele acertando, ele vai fazer o quê? Continuar. Então, eu preciso de um outro botão. Inserir. Vou botar aqui. Escolho aí um botão mais bonitinho, mas vou botar esse de novo. Vou colocar uma cozinha marrom. Formatar a imagem. Formatar. Apenas tá selecionado. Formatar. Vou preencher isso dessa cor aqui. Vocês vejam aí. Marrom escuro. E vou colocar continuar. Continuar. Certo? E ampliar. A gente tem que caprichar e fazer uma coisa bem legal. E valha 10. Então, esse botão aqui, quando ele clicar, ele já vai passar pra outra situação. Tá certo? Então, vamos lá. E agora, professor Anderson, pra gente fazer com que quando o aluno clique, ele vá pra um lugar. E quando o clique, ele vai pra outro, né? Então, a primeira coisa a fazer, você vai com o botão. Seleciona toda a figura e vai aqui em inserir. Certo? Você vai inserir uma ação. Então, você clica em cima de ação. E você vai criar um hyperlink. Ou seja, quando o aluno clicar em iniciar, né? Ele vai para o próximo slide. Então, já tá aqui, ó. Próximo slide. Você clica em ok. Pronto. Então, veja o que vai acontecer. Quando o aluno clicar em iniciar, já vai para o próximo slide automaticamente. Certo? Agora, eu vou ativar os meus botões. Vou selecionar essa imagem e fazer a mesma coisa. Inserir. Ação. Se o aluno escolher essa imagem aqui, ele vai pra qual slide? Pro último slide. Aí, eu vou e clico aqui, ó. Último slide. Ok. Certo? Então, veja o que vai acontecer. Vou voltar para o primeiro slide. E vejam o que é que vai acontecer. Ele clicou em iniciar. Iniciou o jogo. E clicou na primeira opção. Ele já foi para a tela de parabéns e já vai continuar o jogo dele. Professor Anderson, aí ele errou. Ele vai escolher essa opção aqui. Então, eu vou lá em ação. Hyperlink. Qual é o slide? É o próximo slide. Não é isso? Mas, Anderson, tem mais slides que ficou muito grande. Você vem aqui, slide. Aí você vai escolher qual é o slide que ele vai. Para o slide 3. Clica em OK. OK aqui. Vejam. Quando eu clicar nessa peça, tente novamente. Ele vai para o menu ajuda. Claro que isso aqui está... Meu mouse como está dando dois cliques foi rápido. E ele vai para esse slide aqui. Ele vai clicar na ajuda. E vai retornar. Retornar, eu também vou ter que aplicar uma ação e retornar. Vou lá, ação. E ele vai retornar para onde, Anderson? Hyperlink. Ele vai slide para o slide 2. Então, ele vai retornar para o slide 2. Então, vamos lá. Quando eu clico em retornar, ele volta para o slide 2. Se eu errar de novo, ele vai tentar novamente. Vai ter uma pista e vai retornar. Se ele acertar, vai ter parabéns e ele vai continuar. Como eu não fiz os outros, só foi para mostrar a vocês. Então, o nosso quiz animado no PowerPoint está concluído. Vocês só vão precisar seguir o que eu expliquei. Está certo? Não, só o assunto de fração, Dara. Como você entrou depois. E quem entrou depois, eu vou apresentar novamente. Tem aqui como é que vocês devem fazer. Tem todo o procedimento. Está certo? Não é uma atividade com base nas últimas aulas que eu dei. Então, só mostrando a todo mundo aqui. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Hoje vamos jogar com as frações. Iniciar. Seleciona a alternativa que representa de forma figural a fração. Botei da fração. Então, vamos lá. Então, ele botou errado. Tente novamente. Clicou em ajuda. Ele vai procurar ajuda. Retornar. Aí, ele clicou na certa. Ele vai continuar para a próxima questão. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. E vou mostrar aqui que Dara entrou depois. E alguns também de vocês entraram depois. Como é para fazer, né? Tem toda uma regra que vocês deverão seguir. E o conteúdo que vocês irão abordar. Certo? Então, deixa eu mostrar aqui novamente. Eu vou postar no grupo. Mas eu vou explicar para todo mundo entender. e já vou me ausentar para que vocês possam iniciar esse trabalho. Números racionais. Aqui. Vou colocar agora no WhatsApp e no Classroom. Vocês estão vendo o slide da... Aqui? Pronto. Pronto. Para quem chegou depois, a atividade é o seguinte. Vocês vão pegar esse texto que está no grupo de WhatsApp. Que tem os significados de fração em livros didáticos. Vão pegar dois exemplos de cada um desses elementos que estão aí. Parte toda de grandeza contínua. Parte toda de grandeza discreta. Cossiente, razão, probabilidade, operador multiplicativo, número e medida. E vão construir um quiz usando esses elementos. Só que vocês vão ter que explicar no cantinho da tela de qual elemento você está se referindo. Tá certo? Então, estão vendo aqui? Então, eu explico como é para fazer. Então, vou colocar no rodapé o significado. Nas respostas devem conter quatro alternativas. Três delas precisam estar mapeadas com as pistas que eu fiz agora com vocês. e uma não deve ter pista. Pois indicará que o estudante escutou a questão. Isso aí é para vocês avaliarem o estudante. Como é que ele está. Então, no futuro, vocês podem construir, ou quem está já na escola, um quiz desse e fazer uma prova oral com os alunos. E aí, vocês vão saber por que ele errou. Porque cada alternativa vai estar mapeada a partir de um contexto. Por exemplo, nessa que eu fiz agora, eu poderia colocar lá na alternativa, na questão, se fosse uma figura, eu poderia colocar três sobre um para ver se o aluno tinha dificuldade de entender o que significa a parte pintada e a divisão da figura, que ele não sabe o que é o numerador e o denominador, como é que representa. Só que vocês não só vão fazer desse. Vocês vão pegar todos os exemplos que eu dei na aula anterior, que estão aí, nesse texto, e vão ver o exemplo lá, a situação, escrever a situação e pedir para o menino fazer. Professor Anderson, preciso botar boneco, não sei o que? Não. Você pode fazer um quiz mais simples. Colocar só o plano de fundo, a pergunta para o menino fazer e responder abaixo. Isso que eu falei. Vai depender para que ano vocês irão fazer. na capa do slide. Vocês colocam estudando frações, relembrando frações, o que vocês acharem mais conveniente, tá certo? E colocam o botão de iniciar. Apenas isso no início. Quem não quiser colocar balão com a fala de um aluno, né? Mas quem quiser criar uma história, um contexto, fiquem bem à vontade. Quanto mais arrumadinho tiver, melhor, tá certo? E aí vocês podem organizar isso. Tá certo? Então, vai ser um trabalho em trio, tá certo? Pode ser três, ou duas, ou individual. E aí vocês... Vamos fazer o seguinte? Ao invés de ser duas para cada situação, você vai botar só uma. Certo? Então, vai ficar só uma situação. Não vão ser duas, não. De cada, não. Uma de cada apenas. Deixa eu corrigir aqui. Vou botar aqui duas, né? Deve conter duas, vou botar uma. Uma situação de cada. Tá certo? Então, tem que contemplar uma situação de cada. Uma situação de parte toda de grandezas contínuas. Uma situação de parte toda de grandeza discreta. Uma situação de quociente. Uma de razão. Uma de probabilidade. Uma de operador multiplicativo. número e... Uma de número e uma de medida. Tá certo? Uma de número, né? E medida. Tá certo? Todo mundo entendeu? Tem alguma pergunta a fazer? Falem agora ou calem-se para sempre. Perguntem aí. Tirem o microfone e tirem suas dúvidas. E aí? Ninguém tem nenhuma dúvida, não? Em relação a isso? Pronto. Esses links que estão aqui, Wellington e Bruno, que colocou o que eu estou vendo aqui. É, eu coloquei um só, Bruno. É, dois de cada porque eu não tinha visto direito. Não é isso. Aí eu coloquei um de cada. Esses links aqui vão ajudar vocês a... Que estão aqui, ó. Que eu coloquei. Tem várias pessoas explicando, mas... E olha que você não está só, né, Bruno? Você vai estar em grupo. Não é um trabalho individual. Esse é um trabalho. Então, cada um faz uma parte depois junto no slide e pronto. E salvo. Então, estão aqui nesses links, né, explicando como é que faz pausadamente. No primeiro, eu explico bem, também bem devagarinho como é que vocês devem fazer. Certo? Todo mundo entendeu? Então, né, durante a semana, vocês podem enviar para o e-mail da turma. Tá certo? A partir do momento que vocês enviarem esse trabalho, vocês têm até segunda-feira da semana que vem. Anderson, eu só vou enviar a segunda. Não tem problema. A prova de vocês, né, seria segunda-feira. Certo? E aí, vocês devem postar isso lá no meu e-mail, né, mandar para o e-mail, que é o e-mail que eu criei para vocês, que está lá na descrição do grupo, esse material. Entendido todo mundo, conversem aí agora com as duplas e boa sorte a todos. Certo? Tchauzinho, tchau, gente, foi um prazer, mais um período estar com vocês. E próximo semestre, né, a gente começa em agosto, com a graça de Deus. E cuidado aí com todos os outros professores, para vocês terem, né, todo mundo ser aprovado. Vejam aí as disciplinas que estão faltando, ok? Conversem com os professores de vocês. Façam os trabalhos, as provas, para não ter problema. Tá certo? Então, tchauzinho. Fiquem com Deus e cuidem da saúde. Bye. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.